E falando em educação, a partir de amanhã, os candidatos selecionados na segunda chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, já podem fazer a matrícula. O prazo vai até o dia 2 de julho. Este ano, a segunda edição do SISU teve recorde de inscritos, com mais de 1 milhão e 200 mil candidatos. O sistema oferece 51 mil vagas em 1.447 cursos de 67 instituições de educação superior, federais e estaduais. Todos os detalhes estão no site do SISU.